Fala aí, galerinha, beleza? Hoje eu vou estar ensinando para vocês aí como dividir uma grade com compasso. A pedido aí do nosso amigo Ângelo de Porto Alegre, vou estar fazendo esse tutorial para vocês aí. O problema dele lá é o seguinte, toda vez que ele vai dividir o primeiro e o último vão, ele fica menor, beleza? Ele deu até a medida de 500 milímetros, 50 centímetros, por dentro, medida interna. Nós vamos fazer um cálculo aqui. Então, nós vamos lá. Ele quer o vão próximo de 8 centímetros, 9, 10. Vou pegar 500, dividido por a soma do vão que ele quer, mais a espessura do material que ele vai usar. Ele me disse que usaria um metalão 20 e 20. Então, vamos lá. Então, vamos considerar 80 milímetros o vão mais 20. Então, vai ser 500 dividido por 80, mais 20 dá 100. É igual, nós achamos 5 vão. Ou seja, nós vamos ter 5 vão. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu preciso saber, eu preciso saber o tamanho do vão certinho, certinho, para eu poder fazer a marcação. Então, nós vamos pegar, nós já sabemos que temos 5. Vou limpar aqui. Nós vamos pegar 500 menos. Então, toda vez que você tiver um vão, uma quantidade de vão que for 5, você vai usar o número anterior, 4. O que quer dizer esse 4? 5 vão, 4 ferros. Então, ou seja, eu vou usar 4 ferros para dividir dentro da grade. Se eu tenho 5 vão, eu vou usar 4 ferros. Então, aqui nos 500, eu tenho que subtrair, subtrair esses 4 ferros que eu vou usar lá dentro. Se o ferro tem a grossura de 20 milímetros, então, vai ser 20 milímetros vezes os 4 ferros. Então, vai dar 80. Aqui, olha. 20, 40, 60, 80. Então, vai ser 500 menos 80. É igual, 420 milímetros. Então, ou seja, eu tenho 420 milímetros de vão para essa grade. Agora, eu vou dividir pela quantidade de vão. Aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 420. Dividido por 5. É igual a 84 milímetros. Eu fiz um outro desenho aqui, mais abaixo. Acabei de deixar para vocês a marcação. Então, a dificuldade dele lá é o seguinte. Também, toda pessoa que fosse fazer, ia obter essa mesma dificuldade aí se fosse usar o compasso. Porque eu uso aqui a trena. Eu vou marcando com a trena. Marco aqui com a trena aqui. Pego a trena e coloco. No zero. No 84. Depois, marco. Mais 20 milímetros. Depois, 84. Mais 20. 34. Mais 20. Só que se você usar o compasso, o compasso é uma ferramenta que você vai rodando ele. Então, para que o primeiro e o último não fiquem diferentes dos outros, você tem que pegar 500, né? Aí você encosta um outro material do lado de cá e do lado de cá. Ou senão, pode ser até na grade de amontado o quadro. Você vai jogar meio ferro para fora de um lado e meio ferro para o outro. Ou seja, se o metalão é 20, você vai jogar perto de um lado e meio ferro para o outro. Aí, vou colocar 8.4 mais um ferro. Então, o ferro tem 20. 8.4 mais 20. Aí vai dar 10.4. Aí você começa a rodar o compasso. Imagina que isso aqui seja o compasso. Aí, lá na ponta do compasso, está dando 10.4. Você vai 10.4 daqui. Aí roda e vai dar aqui. 10.4 aqui, aqui, até chegar ao final. Na hora que der o último 10.4, vai dar lá fora também. Beleza. Resolvido. O ferro 1, agora aqui entra. Esse aqui, você pode esquecer esse risco agora. Aí, nesse risco que deram no meio do metalão, você vai jogar 10 milímetros para um lado e 10 para o outro. Quando você fizer isso em todos, você vai obter medidas internas idênticas, iguais, de 84 milímetros. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado do meu vídeo. Dê o seu joinha, inscreva-se no meu canal. E até a próxima. Muito obrigado. Espero ter ajudado aí o nosso amigo Ângelo, de Porto Alegre.